Vamos continuar o nosso programa agora falando de eleições. Vamos dar uma olhada nas agendas dos candidatos à prefeitura aqui do nosso município. Veja aí. Bom, lembrando que os dados são informados de acordo com a equipe de cada candidato. Aqui mencionamos os nomes por ordem alfabética. Vamos começar com a candidata Angelita Morim, que pela manhã realizou reunião e gravações. À tarde, às 2 horas, realizou visitas no bairro Mangueira. Às 15 horas, realizou visitas no bairro Vila Morena. À noite, às 18 horas, visitas no bairro Mato Grosso. Às 19, visitas no bairro Boa Esperança. E às 8 horas, visitas no bairro Mangueira. Já o candidato Júnior Pituxa não informou a agenda do dia. Está aí para você a agenda dos candidatos à prefeitura aqui do nosso município.